E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Trader Life Simulator, o mercadão do Murilão. Galera, tô aqui no nosso mercadinho hoje e, pô, vocês estão reparando aí que eu não tô liso, não, não tô falido até o momento, cara. E a minha reputação lá tá muito boa, né, embora a minha câmera esteja aí na frente, vocês podem ver por aqui que ela está em 97%, tá? Tava em 100%, mas aí o cara veio, ixi, agora desceu mais um pouco, que a galera veio comprar umas coisas que não tinha que são hambúrguer e salse, eu não sei o que é isso aí, mas eu vou comprar já por aqui. Rapaziada, é, o nosso mercadinho a gente tava quase quebrando, tá? Tava bem feio assim, mano, bem, bem feio e a gente foi levantando ele devagarzinho, velho. E como é que eu faço pra levantar o meu mercado, cara, quando ele dá uma quebrada, velho? Falei, putz, cara, vou usar a estratégia que eu tava fazendo quando eu tava começando no mercado, né, que é de, tipo, conforme for faltando ali, eu vou comprando aqui. E foi isso que eu fiz, cara, conforme o pessoal ia dando falta, tipo, igual isso aqui que a gente fez, eu fui comprando e recolocando ali, né? E agora acabou que eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, tá? Mas eu tava bem feio, cara, tava bem, bem feinho mesmo, não tinha dinheiro pra nada, agora pouco assim, foi meio complicado, velho. Deixou uma pimenta aqui, caso alguém impeça, né? Aí você já viu como é que é. Olha, eu tinha reposto tudo isso aqui, tipo, suco de laranja e leite e, meu, a galera já consumiu. Minha preocupação um pouco são essas carnes, tá? Porque carne é bem cara pra comprar e acho que a gente vai ter que comprar carne daqui a pouco, né, conforme começa a faltar, é perigoso, né? Só que eu tô com uma estratégia aqui, tá, galera? Eu tô com uma estratégia pra isso aí, que é, tipo, pegar um empréstimo lá no banco pra fazer isso aí, tá? Eu tô com quase milzão liberado lá, então eu tô quase, tipo, como é que se diz, liquidando aquele empréstimo lá pra poder pegar mais um pouco, tá? Isso é uma parte interessante que a gente pode tá fazendo aqui e ajuda também na alavancação do mercadinho, né? Tem dois hambúrgueres? Vai, fala que cabe um aqui. Putz, não vai caber, né, cara? Ah, coloca ali pra cá, assim, ó. Coloca um aqui, assim, no cantinho, que aí cabe o outro ali e tá tudo de boa, meu. Enfim, vocês lembram que tava faltando sorvete? Tava faltando um monte de coisa? Pois é, cara, repuse bastante coisa aqui, velho. Deu pra gente repor. Esse ground beef aqui tá vendendo, esse steak também vende bem, leite, essas coisas que... Cara, tudo isso aqui de frios é algo que vende bastante e me dá uma margem muito considerável, tá? Então é legal eu sempre ter pra cá. Aqui tinha um pouco de pimenta e acabou, né? Mas, enfim, de resto tem toda essa parte pra cachorra. A gente tem tudo, mano, tudo, cara. Tá tudo bonitinho aqui posicionado pra cá. Tá a coisa mais da hora do mundo, mais linda, assim, não falta nada até o momento, tá? Vou colocar desse lado. Minhas prateleiras já estão super bagunçadas até o momento, tá? Porque, sendo bem sincero, ainda continua me faltando um pouquinho de dinheiro pra melhorar aqui o mercado, tipo, comprar umas prateleiras a mais, né? Não sei se vocês estão reparando. Tá faltando umas coisas aqui que eu posso estar comprando e colocando, velho. E eu vou fazer isso, viu, galera? Eu vou fazer isso aí e, provavelmente, no próximo episódio, a gente vai voltar com o mercadão. Como é que se diz aí? Um pouco mais bem colocado, tá, mano? A gente vai voltar com o mercadinho mais colocadão aí naquele pique, né? Galera, é o seguinte, ó. Novidade legal aí pra vocês. Hoje nós vamos voltar com as lives. A gente vai voltar lá na Twitch mesmo, tá? Vamos voltar lá na Twitch. Casinha Twitch lá. Então, velho, acompanha todo mundo aí. Chega lá pra acompanhar a gente. O link tá aí na descrição. Rapaziada, já chega escorregando aquele primizão cabuloso, cara. Chega lançando aquele primizão nervoso. Mete bronca lá. Você dá aquela força nervosa pra gente, fechou, mano? Conto com todos vocês lá. Provavelmente por volta das oito, oito e meia da noite, viu, galera? Mais ou menos nesse horário, tá? Bom que a gente tem live de bastante game pra trazer, tá? A gente pode trazer um pouquinho de range, pode trazer um pouquinho de farming, pode trazer um pouquinho de 3D live, pode trazer um pouco de outros games. Então eu vou dar uma variada da hora, velho. Fechou? Conto com todo mundo lá mesmo, hein? Bom, vamos lá, velho. Mercadão aqui. Por enquanto acho que tá de boa, né? Eita, pô. Tá de boa o caramba. O pessoal vai com a mão pra cacete aqui, velho. Tá faltando nuts. De novo, mano? Os caras consomem isso aqui, hein? Nuts, Cupkick e Chicken Brew. Chicken Brew a galera pede bastante, mano. Hoje não é o nariz que tá coçando e é a cabeça. Boa, Murilo. Piou, olhei e tá vindo bem quente, né? Ok, cara. Isso aí. Vamos resolver isso parado então, né? Então com 724 dá pra gente comprar. Esse Chicken Brew, cara, eu tô devendo pra galera aqui. Meus consumidores, meus clientes já fazem muitos dias, tá? Então eu tô achando que eu vou lá comprar agora que eu tenho um pouquinho de dinheiro, tá? 724 passa pra cá. Show. Ah lá, ó. Pra pagar empréstimo, 930. Aí a gente pode pegar mais milzão. Aliás, 350, desculpa. Que 930, mano? Olhei o... Eu olhei o número do começo ali, olhei o que a gente tinha na conta, 930. Foi isso, velho. Chicken Brew, não tem aqui pra vender? Cupcake. Ok. Cupcake, Cupcake. É dos bolinho, 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 bolinho. Alguém tá vendo cupcake? E? Achei. Compre cupcake. Show. O que que tá pedindo aqui? Nuts. Mano, vamos comprar castanha. Dá ali, Nuts. Ah, é. Acabei de passar calvinho aqui, hein? Compre esse trem aí também. Show da bola, mano. 745 na conta. É isso. Galera, eu tô pagando ali, mano. Tô gastando um pouquinho com o frete. Tô sim, cara. Eu preciso botar gasolina no meu carro. Tô afim nem um pouco, mas eu vou ter que abastecer aquele desgraçado lá, né? Porque... Minha caminhonete ainda continua perdida, velho. É isso. Minha caminhonete ainda continua perdida, mano. Tô tiltado com isso, cara. Tô revoltado com a minha caminhonete perdida, mano. Nem zoas, velho. Cara, como é que aconteceu isso, velho? Ah, na moral, galera. Pô, mano. Só comigo pra acontecer isso aí, velho. E a caminhonete foi embora, cara. Eu não consegui pegar ela até agora. Eu tenho que gastar quentão pra mandar um guincho lá buscar ela. E ela ir lá pra casa, velho. Aí eu não gastei esse dinheiro até agora. Resumindo, viu, rapaziada? Esses quentão ali eu não... Acabei não gastando ainda. Eu tô com muita dó de gastar quentão, mano. Puta, velho. O quentão, o quentão, rapaziada, mano. Eu tô fazendo muita coisa, velho. Isso é louco, é um bifão desse de cara que dá pra gente comprar ali e vende mó bim aqui no mercado, cara. Esses caras apelaram também, né? Pô, mano. Mandar a caminhonete dá na casa de chapéu, velho. Foi uma resetada só, bugou tudo. F. F, caminhonete. Beleza. Posicionado pra cá. Agora falta esse cupcake. Esse cupcake... Ih, eu vou deixar ele na onde? Ai, meu Deus. Vou colocar aqui, mano. É que era pra ser o freezer dos bricks, velho. Acabou com meus freezers e bagunçou tudo, viu, mano? Essa é a real, velho. Era pra ter um canto que tinha a cara, limpar. E já zaralhou foi tudo esse trambolho aqui, mano. Pô, a gente arruma, velho. Vamos deixar bonitão aqui. Cupcake é legal que dá pra empilhar eles, tá? Então dá pra eu colocar, tipo, uma fileirinha de seis embaixo. Aí eu coloco uma outra fileirinha aqui pra cima. E fica tudo belezinha, ó. Tá vendo? Não ocupa tanto espaço, né? A gente tem que fazer a malemolência do negócio, cara. Show. Vamos lá comprar uma carne? Ou pediram mais alguma coisa? Caraca, pediram mais alguma coisa. Milk chocolate. Milk chocolate. Cara, o que é isso aqui? O que é esse milk chocolate? Ah, é chocolate ao leite. Isso aqui a galera compra, mano. Isso aqui a galera compra de rodo, velho. A galera compra com força, viu, mano? Cara, eu tô vendendo isso aqui. É, velho, igual a água. Deixa eu só ver como é que é. Mano, ele tava posicionado. Eu não lembro onde. Mas era em algum canto aqui pra baixo, assim, ó. Cara, eu vou deixar ele aqui, velho. Ah, ou ela era em cima? Ferrou, mano. Não sei onde ele tava colocado, não, mano. Chocolate, velho. Chocolate eu vou deixar aqui, vai. Eu já tava colocando chocolate ali no outro bagulho e a gente coloca mais alguns pra cá. Meu, mais um reclamou. Ô, ô, obrigado aí, tiozão. Valeu aí, mano. Pô, tava colocando aqui, mas suave, velho. Tranquilo. Valeu. Pode comprar aí, né, mano? O cara tem que gastar, né, rapaziada? Jamais reclamarei de um cliente entrando na minha loja. Eita, filho da mãe ainda tá aí desgramado, cara. Vou ficar quieto aqui, velho. Antes que eu comece a zicar e os caras começam a brotar na minha frente aí. Só de saca, velho. Aí é tenso. Né? Valeu. Putsa merda, mano. Caraca, vai faltar só um pra terminar aqui, mano. Aí. Coloca aí de qualquer jeito, velho. Só preciso que esse negócio fique aqui, mano. Essa é a real. Mais um aí. Vai mais um pra lá. Mais um aqui. E vai você também. Pronto. Finalizando aqui, galera. O que que falta pra nós, cara? Cornflakes, que seriam os cereais, né? Isso aqui sempre vai tá faltando. Então eu teria que juntar bastante dinheiro aí. E... Ué, eu não consigo comprar, não? Oxizão. Tá de zoeira, velho. Puta merda. Ai, caramba. Que jogo desgraçado, cara. É maldito jogo, mano. Vocês separaram, galera? Cara, eu comprei cereal pra um ano aqui, velho. Comprei cereal pra três anos aqui, velho. Puta merda, mano. Caraca, eu comprei muito, mano. Nossa senhora. Estoquei aqui a fábrica do sucrilhos inteiro, velho. Quatro caixas. Aí eu quebrei a firma, mano. Caraca, tio. Pô, mano. Fui trollado, velho. Caraca, galera. Ô, o rapaziada não cansa de me trollar, né, mano? É no farmizão, velho. É aqui. Caraca, velho. Meu amigo. Tá, vamos posicionar esse trambolho e vamos pro investimento. Já era, mano. Tá tudo posicionado ali. Tá faltando uma coisa ou outra maciente aqui. Agora faltou. Depois eu vou vir comprar, tá? O que eu quero aqui agora, galera, é comprar um pouco de carne, meus amigos. E pra fazer... Eita, eu já ia levando esse negócio junto. Não. Calma lá. E pra fazer isso, sabe o que eu vou fazer, cara? Que eu quero voltar com uma quantidade legal de carne, mano. Quero comprar boa parte ali, velho. Eu repor parte do estoque ali e dar aquela completada básica, né? Então, eu paguei o empréstimo. Fiz mais mil de empréstimo. Tenho 467 no cartão. A gente tá com mais ou menos 1.500. Como todo bom brasileiro, a gente nunca consegue sair de nossas contas, né? A gente paga um pouco. Aí vai, faz de novo. Aí paga mais um pouco. Vai, pega mal o dinheiro. E assim vamos indo, né? E agora eu vou com o destino. A felicidade lá no nosso querido açougue, mano. Eu como um bom carnívoro. Ai, meu Deus. Eu também preciso lembrar de abastecer meu carro antes que eu fique na estrada. Não, não, não. Não buga aqui não. Por favor, por favor, por favor, cara. Na última bugada que deu aqui, eu perdi todo meu carro, velho. Não. Jesus, cara. Que trauma, mano. Não vou apertar R aqui, velho. Não. Qualquer... Eu aperto qualquer botão. Menos R, velho. Na boa. Que zica que deu aquilo ali, mano. Que zica que foi aquilo ali, cara. Meu Jesus, mano. Vamos ver o que que tá com preço baixo, cara. Ô, salsichão. Tô com preço baixo. Vamos levar salsichão, salsichão. Cadê o chicken broth? Chicken broth? Ué, esse aqui é o chicken broth? Será? Ah, deve ser, mano. Não tem outro chicken broth, não. Ground beef, chicken beef. Sei lá. Deve ser esse trambolho aqui, mano. Vamos levar frangão. Frango lindo. Pega um frangão aqui. Cara, ele tá meio caro. Isso aqui tá com preço bom? Cara, você tem que tá meio carinho, hein, velho. Eu tô numa vontade de comprar esse trem, cara. Vocês não estão entendendo, mano. Ó, salsicha. Isso, bagulho aqui, né? Comprou. Eu acho que eu posso levar ou um ground beef ou uma carne. Eu acho que eu vou levar um ground beef, tá? Eu pego um pouquinho de dinheiro pra cá e boa. Senão não vai dar pra gente comprar tudo, não. E eu também tenho que parar de enrolação e abastecer o meu carro lá. Antes que... Antes, cara, a gente fique na estrada. E vai azedar pra caramba, mano. Ahn, 467. Passa pra cá. Beleza. Ué, não consegui fazer isso, não? Ah, é aqui. Errei o botão. Errei ali. Ahn, pessoal. Ah, velho. Vambora, mano. O que é cinquentão a mais aí pra nós, né? O que é um peido pra quem já tá cagado, né, meus amigos? O que é um peido pra quem já tá cagado, né? Vambora, velho. Joga aí. E, meu, vou passar lá pra bater o carro, tá? Vou passar pra bater o carro, porque... O que é um peido pra ficar na estrada, não, velho. Já estamos sem caringa, né? Ficar na estrada aí, ferrou de vez. Acabando de vender um ground beef, vende por 60 conto. Só isso? Mano, ground beef é muito ruim, cara. Não dá dinheiro, não. Acabei de pagar 550 pra vender cada uma 60. Pô, eu ganho cinquentão quando eu vendo tudo? Pô, mano. Bota mais margem aí, tio. Podia dar pra eu escolher o preço dos bagulhos de mercadinho, né, mano? Isso aí seria legal aí, porque... Pô, a galera tá me logrando aqui no último, mano. Foi isso, 288 pra bater a carinha, galera. É isso, mano. Eita, noz. Vai trazer então pro Halloween, velho. Ai, ai, ai. Beleza, né? É isso. E tamo listo mais uma vez, né, cara? A gente saiu da pobreza, voltou pra pobreza. Se vai indo, né? Sem crise, cara. Vamos florear o carrinho aqui? Eu desço as caixas e deixo aqui mesmo. Desce aí. Puta merda, velho. Caraca, já comprei sucrilha, tá bom. Pelo menos o estoque de sucrilha a gente tem, mano. Mercador do sucrilhão, velho. Nunca vai faltar. Eu devo ter uma grana legal aí também pra coletar, tá, galera? Meu mercado tá rendendo bastante dinheiro por dia, então deve ter uns troquinhos ali pra gente já ir pegando. Eu tava reparando que, tipo, a melhor reputação aí dá uma ajuda pra gente, né? Caraca, eu tenho salsicha em estoque, velho. Não boto fé, mano. Gente, eu cheguei no ponto que eu gostaria. Eu tô começando a ter... Pô, mercadoria do açougue em estoque, mano. Caraca, moleque. Ô, o mercado... Agora ficou de resposta, hein, mano. Mercadoria do açougue em estoque é poucas, hein, mano. Não é brincadeira não, velho. Tiquinho. Vamos botar os tiquinhosada pra cá. Deixa eu ver onde que eu coloco isso. Isso aí cabe aqui, né, mano? Cabe, pô. É aí que ele vai ficar. Ah, eu tenho steak, pô. Eu tenho um pouco de steak aqui ainda. Show, show. Não sabia que eu tinha steak, velho. Ótimo. Vou deixar três frangostruis aqui. Depois a gente coloca o resto, tá? Dá pra gente deixar eles aqui. Tá falando alguma coisa? Que susto. Eu achei que tava falando. Pô, tá precisando de freezer. Eu falei, cara, queimou o freezer. Ferrou, né, mano? Agora eu falei de vez, né, mano? Foi de beijo o freezer usando o morilão aqui. Já era. Aí coloca pra cá assim. Show. E a gente vai empilhando eles aqui, ó. Aí fica a bala, velho. Empilha pra cá. Empilha esse cara aí. E a gente leva ele pra cá. Show. Maravilha. Opa. Caraca, ficou de noite já. A galera meteu o pé, mano. Nossa, 10 horas da noite já, mas era. Caraca, foi o nosso dia de expediente aqui, mano. Já era, velho. Vou colocar aqui, tá? Tá meio bagunçado aí. Mas é porque, pô, tá? A fartura aqui tá grande, velho. Graças a Deus aí. Tamo com bastante itens daqui, tá? Será que cabe aqui o frangão? Pô, pior que cabe, hein, mano? Vou colocar mais uns frangão aqui, cara. Isso aqui, galera, era muito legal de colocar naquele balcão baixo, tá ligado? Aquele que fica pulando assim, aquele que refrigera. Aquela geladeira lá é muito da hora pra gente colocar essas partes aqui. E daqui a pouco a gente tem dinheiro, tá? Tamo com 575. Agora o mercado tá indo, velho. Dale. Galera, é o seguinte, ó. Já vamos encerrar esse episódio por aqui, meu. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal também pra dar aquela força pra gente. E tamo junto. Nós nos vemos no próximo episódio de Trader Life Simulator. No Mercadinho Simulator, fechou? Falou, galera. Valeu. E aí